Música Muito bem, esse vídeo tutorial é para ensinar o acesso ao Moodle pela primeira vez no site globalinglese.com, site da escola, basta ir na aba espaço virtual e clicar em acesso ao Moodle, ele vai abrir a página do Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem separado do site da escola, vai abrir essa página, eu já estava logado, nessa página clique no link apropriado por exemplo, Thudstone, que é o livro dos níveis básico, intermediário e avançado, clique no link do curso que você quer muito provavelmente o básico 1, e aí vai aparecer a página de login, para você fazer o seu login e colocar a sua senha vamos supor que eu seja um aluno e tenha a minha senha e o meu login de cabeça eu coloco o login e senha e aperto e clico em login naturalmente vai abrir essa página inicial onde você pode ver as instruções para as atividades do portfólio instruções para apresentação final, exercícios que você pode fazer, links para outros sites e assim por diante então, esse é o Moodle, na aba da esquerda você tem alguns links para navegação no site na aba esquerda você tem os usuários online, a aba de navegação, também as suas notas estão aqui do lado direito tem o calendário, tem as notícias mais recentes e na aba do meio é o principal, onde tem as instruções, tem os exercícios, tem os links para outros sites que falam do mesmo assunto que nós estudamos em sala e aqui embaixo, na parte 7, tem sempre os vídeos do Tudson, que são vídeos muito bons que nos ajudam a memorizar melhor o que aprendemos em sala